Sobre o tempo e o tempo orar O vento que esfria corações E aquece o teu Que já aprende o chorar E já sente ao dizer Que o errado sou teu Que eu não penso a agir Que eu não cuido de mim Que eu nem tento te escutar Mas os garotos não são levados a sério Esses garotos não levam a vida a sério Suba ao sol Chego ao céu Seu garoto já está No céu garotos não levam a vida a sério No céu garotos não levam a vida a sério Suba ao céu Chego ao céu Seu garoto já está No céu Suba ao 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 céu É o seu olhar